Então, vamos lá, vamos brincar com as palavras. Clarice, eu falo que a gente só aprende da aula na sala de aula, né? Então, sempre tem aqueles minutinhos. Ai, falta cinco minutos para o lanche. Terminamos uma atividade, não vou começar outra, porque estamos indo para o lanche, estamos esperando uma aula especializada. Vamos brincar com as palavras. Então, fui à lua e levei bala. Agora é você, Clarice. Fui à lua e levei bola. Não pode, não pode, Clarice, levar bola. Tem que ser com bala. Ah, se for a sílaba, mas se for, pode ser só a letra inicial também. Pode ser, mas na minha lua, não. Ai, na tua lua não tá. Tá bom, então fui à lua e levei bala, fui à lua e levei, não sei, barata. Ah! Na tata! Na tata! É, como a Clarice falou, né? E eu levo uma barata, falou. Só a Clarice também. Não é eu que levo uma barata para a lua, gente. A lua não tem barata, eu poderia me livrar da... Na mala é rima. A gente tá falando de aliteração agora, gente. Tem que ser as mesmas iniciais. Isso lá. Ou a letra inicial. Balão. Ou a letra inicial. Ou a sílaba inicial. Balana, balão para se alimentar. Bacalhau. 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 Muito bem. Bacalhau. Ou então, como a Clarice falou, né? Fui no mercado e comprei. A gente vai brincar hoje com a letra M. Então, fui no mercado e comprei melancia. Você, Clarice? Fui no mercado e comprei mate. Então, assim, é muito legal brincar mesmo. Eles adoram, né? Eles ficam esperando a vez deles de falar. E é muito legal.